Música Fernando Amazônia já está de volta e engana-se quem pensa que os cuidados com a saúde bucal começam após os nascimentos dos primeiros dentinhos dos bebês. As condições dos dentes das mães também influenciam diretamente no desenvolvimento dental das crianças ainda no útero materno. E para esclarecer as futuras mamães sobre a necessidade do acompanhamento odontológico na gravidez, um grupo de 31 dentistas, integrantes do grupo Qualidade em Saúde Manaus, promove no dia 30 de julho, em parceria com o Manauara Shopping, o Dia da Gestante. Para falar sobre este assunto, está aqui ao meu lado o Sr. Andrade, ele que é cirurgião dentista. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explicasse nesse primeiro momento como vai funcionar essa ação e quantas pessoas vocês pretendem atingir com isso. Olha, essa ação vai acontecer, como foi dito, no sábado, a partir das 14 horas até as 22 horas. A expectativa é que nós tenhamos um grande público de mães, nosso público são mães, os pais também, os pais hoje fazem muito parte da tarefa de educação dos filhos, né, junto com as mães e principalmente as gestantes. Agora, quais são os tipos de preocupação que a gestante, a mãe, precisa ter no cuidado ainda nesse processo da gravidez? Olha, a mãe, ela, desde o início da gravidez, ela deve procurar o que nós chamamos de pré-natal odontológico. E, nesse caso, isso deve ocorrer logo no início da gravidez. Ela deve procurar um profissional dentista que vai poder fazer as orientações nessa fase, poder identificar eventuais necessidades de tratamento. Agora, quais são os tipos, exatamente, dessas necessidades, né, quando o senhor fala em necessidades, quais são esses cuidados que as mães precisam ter nesse decorrer de tempo durante a gravidez? Olha, durante a gravidez, acontecem muitas alterações hormonais. Essas alterações hormonais podem levar a inflamações gengivais, as gengivites. E, se ela não cuidar dessa gengivite, ela vai ter desconforto, ela vai ter sangramento gengival. Essa gengivite pode dificultar a higienização bucal e trazer outros problemas, como a cárie. E, se esses problemas não vierem a ser sanados, existem pesquisas, evidências científicas, que mostram que mães gestantes que apresentam inflamação gengival têm maior índice de partos prematuros, bem como crianças de baixo preso. Então, nessa fase, é fundamental um acompanhamento odontológico, né, o pré-natal odontológico, que nós chamamos, tão importante quanto o pré-natal médico, como uma parte do pré-natal que todas as mães já fazem. Agora, doutor Ricardo, se não houver esse tipo de cuidado, como o senhor falou, pode nascer com um baixo peso. Mas, além disso, quais são as outras deficiências que a criança pode ter? Olha, o maior problema, principalmente com a mãe, na qualidade de vida da mãe, é uma fase delicada para a mãe. E uma mãe que passa por dores, por problemas odontológicos, que não são sanados, e muitas vezes esses problemas não são sanados, por mitos, né, acredita-se que não se pode tomar anestesia, que não, que a mãe, durante esse período, ela vai ter problemas em função, não pode ter raio-x, que ela vai ter problemas em função do tratamento odontológico. Então, tudo isso pode, raio-x, tanto a anestesia, pode? A anestesia, o antibiótico para tratar infecções. O que a mãe não pode é ter infecção, é ter dor. E aí, isso acaba refletindo para a criança. Qualquer tipo de infecção, principalmente, passa pela barreira placentária. A placenta, ela é muito... Ela deixa passar, né, toda a circulação sanguínea da mãe passa pela criança. Então, o risco de a criança vir a ter uma infecção circulante é grande. Agora, após o nascimento, esses cuidados devem continuar e também temos que ter cuidado com as crianças, não é isso? Com certeza. O pré-natal odontológico, a gente pode dividir nessa fase inicial de avaliação, de identificação de eventuais problemas, das orientações preventivas que a mãe precise nesse início, o eventual tratamento que deve ocorrer, principalmente, no segundo trimestre de gravidez e, no final da gravidez, as orientações para a saúde do futuro bebê. Agora, em relação à criança, ao bebê, muitas pessoas dizem que não se deve escovar o dente das crianças ou mesmo as gengivas. Mas o que o senhor tem a falar sobre isso? Pelo contrário. Logo que nascem os primeiros dentes, já se deve começar a higienização do bebê. Agora, enquanto é somente a amamentação, essa higienização é preciso haver ou não? Sim, é importante. Mesmo o leite materno, quando dado em livre demanda, muitas vezes para a criança, esse leite materno, ele também pode ser... Mas como é que deve ser manuseado a questão da higiene bucal no bebê que ainda não tem o dente? Ah, no bebê que ainda não tem o dente, ela deve ser feita apenas com uma gase na gengiva do bebê. Isso de maneira bem leve, né? De uma maneira muito cuidadosa, com certeza. Agora, voltando ao evento, ele vai ser agora neste fim de semana. Como a gente disse, serão cerca de 30 dentistas, de 30 profissionais que vão estar lá. Mas, quem tiver outras dúvidas, pode procurar vocês onde? Olha, o Grupo Qualidade em Saúde, ele está hoje num... Ele tem uma página no Facebook, facebook.com.br grupoQS. No Instagram, onde está sendo divulgado amplamente esse evento. Este evento, ele conta com a participação de inúmeros profissionais da área de saúde, não só de dentistas, é muito importante falar sobre isso, porque nós temos profissionais renomados, obstetras, fisioterapeuta, obstetra ginecologista. Nós temos o pediatra, para falar dos cuidados com o bebê. A enfermeira, mostrando, estando num instante lá, mostrando sobre esses cuidados. Nós teremos... Agora, doutor Ricardo, só interrompendo você um pouquinho. Como vocês perceberam que precisava ter esse tipo de ação para essas mães? Olha, nós percebemos no momento em que existem esses mitos, né? Essa barreira no tratamento odontológico, né? Das mães terem medo de procurar o atendimento odontológico. Quando, ao contrário, elas... É um tratamento e é um... São informações importantíssimas para a saúde do bebê e da mãe. Não somente as mães, né? Na verdade, muita gente tem medo de ir ao dentista, mas isso também deve ser quebrado, porque a saúde é algo que deve ser colocado em primeiro lugar, não é isso? Com certeza. Isso, sem dúvida, a saúde bucal é só uma parte da nossa saúde geral. A gente sabe que também pode ocasionar outras doenças, ou outros sintomas, como possíveis dores de cabeça, dores também no corpo, em relação à saúde bucal, não é isso, doutor? Com certeza. A saúde bucal, ela é muito mais ampla do que se imagina. Muitas vezes se pensa que somente dentes, né? A cárie e as inflamações gingivais. Mas existem problemas de articulação, problemas vários... E tudo isso pode ser corrigido com a ida ao dentista. Com certeza. Com a ida ao dentista. Então, eu gostaria que você convidasse mais uma vez, doutor, para essa campanha, para esse dia de ação, que vai acontecer neste fim de semana. Nós, então, convidamos toda a sociedade manauara a comparecer no Manauara Shopping, no Teatro Manauara, no sábado, das 14h às 22h. As inscrições podem ser feitas no site do evento. O evento é gratuito. É importante frisar. Todas as pessoas que tiverem ligação com uma mãe que está gestante ou com uma mãe que teve uma criança recentemente e que tem muitas dúvidas. É uma fase de muita ansiedade para as mães, para os pais em geral, para as mães de primeira viagem. E muitas informações serão disponibilizadas. Existem muitos profissionais falando sobre parto humanizado, falando sobre alimentação, a nutróloga, o pediatra falando sobre aleitamento materno, falando sobre os cuidados com o bebê, falando sobre a prevenção de acidentes na infância. Existem temas muito importantes que serão tratados nesse evento. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E daqui a pouco, o Manaus desenvolve a segunda fase da campanha de combate às hepatites virais. O Jornal da Amazônia volta em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.